Os Golden Slumbers estiveram duas vezes no Noz Alive, não foi? Duas vezes no Noz Alive, no Mesh Fest e no Festival Vilar de Mouros. E eu ia-te perguntar porque é que agora deixaste a tua irmã e decidiste fazer uma carreira a solo? Mas porque é que decidiste agora fazer este projeto a solo? Na verdade, posso? Na verdade não foi tão agora assim. Foi uma coisa bastante natural, tipo, eu tinha canções que escrevia fora sem ser para Golden Slumbers e o António toca connosco bateria em Golden Slumbers e ouvia uma vez num concerto que a Margarida não pôde dar porque estava com febre e eu toquei sozinha e a partir daí criámos um bocadinho uma parceria, mas não foi pensado, mas também não foi tão tipo out of the blue. Acho que era uma coisa que eu queria fazer eventualmente, só não sabia bem quanto, nem como, nem com quem. Calhou-se ser com o António e ainda bem. Porquê decidiste chamar o One ao Alive? Chamámos-no One porque, pronto, para além de ser o primeiro disco que fazemos enquanto mandei, tenho a primeira música que eu ouviu e que decidiu que queria produzir, chama-se One, que é uma música que está no disco, portanto, fez todo o sentido para mim, se bem que eu sei que torna as Google searches mais difíceis, o Monday One vai dar a tudo menos o meu disco. Mas é tudo bem, porque se você realmente quiser, você pode chegar a isso, eventualmente. Quais é que têm sido as maiores dificuldades já desde os Golden Slumbers e agora também, enquanto ação? As maiores dificuldades são as dificuldades financeiras? Não, eu acho que são sempre financeiras, mas também há sempre aquela cena que tens no pain, no gain, não é? Tens sempre que sofrer, tens sempre que soar um bocadinho até chegar a algum lado. E desde fazeres tocares para 20 pessoas, até tocares como hoje, felizmente, para uma casa muito fixe, acabas por ter sempre dificuldades. Quanto mais não seja, estás mal disposto no dia em que vais tocar porque multaram o carro e são tudo dificuldades reais da vida, não é? É uma cena, não é só glamour, ser músico não é só glamour. É muito mais do que isso. E agora, daqui para a frente, primeiro, tu estás neste trabalho ao solo há quanto tempo? Oficialmente, há menos de um ano. E quais é que são agora as tuas expectativas? Também estás perto de chegar ao nosso live rapidamente? Sim, acho que a expectativa é continuarmos a tocar e eventualmente irmos tocar a mais festivais, que é uma cena que eu gosto muito porque o público é sempre super recetivo e bem disposto. Portanto, a ideia é irmos tocando, irmos compondo mais, irmos trabalhando mais. Acho que as expectativas são sempre as normais, não é? Tu queres sempre tocar para mais pessoas, melhor, tocar melhor, obviamente. Nós temos sempre coisas para melhorar. Queremos fazer mais canções, fazer mais coisas e ir sempre crescendo, não é? Baby steps. 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 Tchau, tchau. That's good. Tchau, tchau.